Com a confirmação do rodízio de água em Franca, as vendas de água começaram a crescer na cidade, mas os especialistas fazem um alerta, tá? É bom ter o básico, né? Para o básico ali, mas sem ficar estocando muita água em casa. Aí não pode, aí não dá, né? Balanço! Você já ouviu muito o vendedor dizer, é o nosso Natal! E não é que de repente virou o Natal para o seu Luiz? Bastou confirmar o racionamento e pronto! A venda de água disparou! Está tendo uma grande procura desde ontem. O pessoal já começou a se preparar, né? Comprar, é para armazenar. Inclusive o nosso estoque aqui de descartável já acabou tudo praticamente. E a gente está até agilizando lá com a fonte para poder reabastecer. E mal deu tempo para dar entrevista. Logo, o caminhão já encostou para levar os galões vazios e voltar com tudo cheinho. O Maurício e a esposa já estavam ali no pique. Maurício, vai para onde agora, Maurício? Vai para Santa Rita de Caça. E lá vai fazer o abastecimento? Vai fazer o arregamento lá. E como que está essa correria aí? Tem sido muito essas viagens? Agora que o valor começa a favorar, né? A falta d'água agora, aí agita mais. Vai trabalhar mais. Vai trabalhar mais. Então já está no pique, já está no embalo, para não parar, para não faltar água para ninguém. Não falta água? Para faltar não, né? Depender de você não vai parar. Não, aqui não para não. Depender de nós aqui, nós estamos aí. Enquanto isso, na outra esquina, o Luiz já se preparava para sair com mais entregas. E já que os céus não estão colaborando e ainda não tem previsão de chuva para os próximos dias, a Sabesp confirmou o racionamento de água na cidade a partir desta próxima quinta-feira. Com isso, Franca foi dividida em quatro grandes blocos. Cada um deles vai ficar 24 horas sem água durante três dias. E isso deve seguir até o próximo dia 17 de setembro. Agora é economizar para não faltar ainda mais. Além de economizar, não precisa estocar. Afinal, para o consumo básico, ela não deve faltar. Com o aumento na procura, até os supermercados já estão prontos para receber quem quer garantir a água mineral em casa. A gente está com esse racionamento de água na cidade aí, né? A gente está preparado sim, né? O supermercado do Bicompa tem água para atender o cliente, sim, com certeza. E eu vi que vocês, inclusive, a reposição que foi feita há pouco tempo, já tem uma atenção maior com esse setor aqui. Sim, com certeza, né? Como tem essa situação, a gente está preparado para atender o nosso cliente, pode ficar tranquilo. O Bicompa está para atender todos aí sem ficar com mais alerta aí, está tranquilo. E apesar do aumento na procura e com tantos reajustes por aí na energia, no gás, nos combustíveis, entre outros, o importante é ficar de olho para não pagar caro também na água. Eu trabalho com água já faz 20 anos. Enfrentei lá em 2007, 2013. Graças a Deus, eu conquistei muito cliente através disso, porque o meu preço não muda. É o preço que é antes, eu continuo com aquele preço, entendeu? E eu não vou usar desse arcofície para poder aumentar o meu produto aqui. Olha, isso é muito importante, tá? Você procurar aí locais onde o preço está acessível, né? Você pesquisar, você procurar, porque não adianta nada. Na hora que você mais precisa, é sempre assim, né? A história da oferta, da demanda e da procura. Ah, Tiago, porque agora vai faltar água, a gente vai subir o preço. Então a gente vai acompanhando. E claro, como disse o senhor Luiz, tem que ter o bom senso também, tá? E eu reforço, não acumule água em casa. Tenha para o básico, afinal, a princípio, são 24 horas de torneira fechada, né? Sem água na torneira. Então, tem gente que tem a caixa d'água, consegue dar uma maneirada no banho para não ficar totalmente sem água. E quem não tem, pode sim manter em casa lá um pouco para você fazer a comida, para você ter a bebida, né? Até para tomar um banho de canequinha, se precisar. Mas a gente acha que vai conseguir administrar nessa medida do possível. E claro, tudo depende da chuva, né? Lembrando que para você que está em Franca, consultar quando o seu bairro vai ficar sem água. A cidade foi dividida em quatro grandes blocos, como eu disse agora há pouco na reportagem, tá? E aí, qual bloco é o seu? Um, dois, três ou quatro? Você vai saber nesses sites aqui, ó. Sabesp.com.br ou franca.sp.gov.br. Você consulta lá e lá tem todos os bairros, tá? Na região que eu moro, se eu não me engano, bloco dois ou bloco três. Aqui na recorda é o seu bloco quatro. E aí a gente vai já se programando para ficar 24 horas sem água.